Ei, Enari, que chama? Pois é, galera, tá chegando. E o que a gente pode esperar da prova do Enari desse ano? Pra quem não sabe, o Enari, ele é um processo seletivo que foi criado em parceria aí com a EBSER e o MEC. Ele tem duas etapas. A primeira etapa é a prova objetiva de 100 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Tem 4 horas de prova e são as 5 grandes áreas da medicina, né? Cada questão vale um ponto, totalizando 100 pontos. Bem como é o perfil aí das provas. E a segunda etapa é a análise de currículo. 10% da prova e é de caráter classificatório. Até surgiram alguns boatos aí de uma futura prova prática, mas por enquanto nada foi confirmado. Qualquer novidade a gente vai avisar vocês, né? Porque se surgir alguma prova prática aí, a gente tá atento aí ao que tá sendo sempre publicado. Quanto a taxa de inscrição nos últimos anos, ela se manteve entre 270 e 280 reais. Provavelmente esse ano vai se manter nessa mesma faixa. Já dele, quais são os temas que mais caem? Em G.O., alguns dos temas que o Enari mais gosta de perguntar são parto, assistência ao parto e também assistência pré-natal. Esse aí é o primeiro aí. É um tema, são dois temas, na verdade, de obstetrícia. Eles gostam de perguntar também sobre as síndromes hemorrágicas da gestação, sobre clima atério e também sobre infecções sexualmente transmissíveis. Isso baseado aí no levantamento que a gente tem nos últimos anos. Quer saber todos os detalhes da prova? Quais são as especialidades mais concorridas, quantidade de vaga e muito mais? Confira o nosso texto completo aí no blog da MedCell. O link tá na bio. É um texto completo. Em G.O. H.O.